O ministro Alexandre de Moraes suspendeu artigos da nova lei de improbidade administrativa. Pois é, né, gente? Diante de tantas ações desse ministro, ações contestáveis, pelo menos uma, uma que dá para a gente considerar. Tantas ações seletivas também, de forte ativismo judiciário, além de uma postura de poder extrapolando a função e demonstrando tendências ideológicas, agora ele está caçando golpistas. Desta vez, o ministro Alexandre de Moraes, atendendo a uma proposta encaminhada pela Associação do Ministério Público, agiu em consonância com as ruas ao suspender artigos da lei de improbidade administrativa. Embora esse ato não deveria nem ocorrer, né, através da vinda do STF, né, se tivéssemos, claro, um Congresso avesso à impunidade, o que infelizmente não acontece. Artigos que foram aprovados no Congresso e que dificultavam as punições de agentes públicos, é isso que ele suspendeu. Na época, a gente mostrou aqui, aqui no ND Notícias, inclusive os parlamentares catarinenses que, lamentavelmente, votaram a favor desse vergonhoso projeto que criou atalhos, ofertando proteção a quem comete ilícitos no exercício da função pública. Uma aprovação indigna de quem está na contramão da honestidade, honestidade que cá entre nós, né, vem perdendo o seu significado aqui no Brasil. Entre os trechos suspensos pelo togado, está aquele que previa a extinção automática da ação de improbidade, caso o réu fosse absolvido em ações criminais. Ações criminais é uma coisa, né? Outro artigo é o que impede a aplicação da lei de improbidade administrativa em casos de malversação de recursos públicos de partidos políticos. Ou seja, partido político pode fazer festa com dinheiro público. Não acontece nada. Isso que eles aprovaram, né? Agora o ministro suspendeu. O ministro deixou claro em seu despacho que as alterações da lei, dessa lei aprovada no Congresso, foram na contramão do combate à improbidade de agentes públicos em detrimento do Estado. Isso que a gente falou várias vezes aqui, envergonhado com os votos até de catarinenses favoráveis a essa mudança. O grande problema hoje no combate à corrupção, um dos mais repugnantes e severos atos antidemocráticos, corrupção é ato antidemocrático, esse sim, é a maquiagem nas leis promovidas no Congresso, carregadas de desvios, atalhos, além, claro, da interpretação de conveniência de togados ideológicos que acabam fortalecendo ainda mais o sentimento de que o crime compensa. A decisão do ministro Alexandre de Moraes ajusta a nova lei da improbidade na sua real função, que é punir e não proteger desvios e malversação do dinheiro público. Vamos ver como se manifesta o plenário dos togados.